JB, eu já começo votando, eu acho que tá muito certo e a informação que eu tenho, consegui confirmar junto à direção do Grêmio, é que eles cortaram o direito de margem. Os jogadores recebem o salário da carteira e não o direito de margem, neste momento. Tudo vai ser pago, mas depois que a pandemia passar, depois que o futebol vier. Então, normalmente, o salário da carteira é 60%, não é uma regra, mas é normalmente feito assim, 60% da carteira, 40% de direito de margem. Eles vão receber, imagina, um jogador ganha 100 mil, ganha 60 mil e fica com 40 em haver, que será pago até o final do ano em parcelas mensais, depois que o futebol voltar. Só que eu concordo, muito, tem que reduzir, só faço mais um adendo. O que não pode acontecer, e espero do fundo do coração que isso não aconteça, o governo federal não tem que dar ajuda alguma para o clube de futebol. Os clubes de futebol já são muito ajudados, vou só dar um número aqui, um dado. O Inter Nacional, e o Grêmio também, mas o Inter, eu tenho um dado concreto, devia algo em torno de 150 milhões de dívidas fiscais até 2015. E para entrar no Profute, quando fizeram essa lei, caiu para 108 milhões a dívida, teve um desconto gigantesco, e a prestação mensal que o Inter pagou no último mês foi 246 mil reais. Se você tem uma dívida de 108 milhões, você paga uma prestação de 246 mil. E o do Grêmio está na casa dos 300 também. A dívida do Grêmio passa de 100 milhões, até um pouco maior que a do Internacional, e paga uma taxa mensal para o governo de 300 mil. Isso é ridículo, Menechete. Bom, Gé. Bom, eu penso que vai ser natural a redução, né? Tem até grandes clubes da Europa aí que os jogadores do Barcelona, por exemplo, capitaneados pelo Messi, estão abrindo mão de 70% dos salários para que os outros funcionários possam receber. É claro que nem todo mundo é Barcelona, nem todo mundo é Real Madrid. Então, é, obviamente, cada um na sua proporção. Aproveitando o gancho do que diz o João Batista Filho, eu concordo. Acho que o governo federal não tem que apoiar. A CBF tem obrigação de apoiar. A CBF tem um dinheiro que ficou de legado da Copa, ainda da Copa de 2014, que não foi empregado em praticamente lugar nenhum. E mais, só para que vocês tenham uma noção, cada boletim de informativo diário, BID, para sair o nome de qualquer clube de futebol, vamos pegar o Pindamonhangaba, ele tem que registrar seus jogadores. Sai quase 2 mil reais. Então, eu estou pegando um exemplo. Vamos imaginar o quanto de montante fica só para a CBF. Toda negociação de jogador para fora do país fica um valor de taxa de administração pela CBF. A CBF tem dinheiro e tem obrigação de ajudar os clubes. Mas eu concordo com o João, o governo federal não. Eu só quero colocar aqui dois pontos. Eu acho que a CBF tem a obrigação, tem o direito e o dever, mas que faça isso com os clubes menores, né? Não adianta dizer. Vai lá, a CBF ajudar o Flamengo, o Corinthians, o Inter, o Grêmio, o Palmeiras. Não, tem que ajudar os clubes menores. Os clubes que estão realmente numa situação financeira muito mais perigosa que os grandes clubes. E o segundo aspecto, eu também não quero ver clube reduzindo o salário de jogador e contratando. Especulando, tentando fazer contratação. Aí não, aí eu não concordo. Então, os clubes têm que ter também responsabilidade na gestão. Quer dizer, reduz aqui, não, mas está contratando, está tentando trazer jogador para reforçar o seu eleito. Isso é contraditório e acho que inaceitável. O Tagor Jank quer participar e quer complementar as informações nesse sentido. Diga lá, Tagor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Beneguete, Bagé, JV, todo mundo que está nos acompanhando aqui no Donos da Bola. A respeito disso que o Bagé trouxe, da possibilidade da CBF ajudar os clubes nesse momento de paralisação por conta da pandemia, tá? É algo que é trabalhado com pouca possibilidade, principalmente pelos clubes aqui do Rio Grande do Sul. Durante este fim de semana, a gente entrevistou no Domingo Esportivo Bandeirantes diversos presidentes de clubes do interior que estão em contato tanto com a CBF, e aí alguns presidentes, inclusive, que estão em divisões menores do Campeonato Brasileiro, quanto em contato também com a Federação Gaúcha, que faz esse papel de intermediar essas negociações. Um dado, Meneguete, no último ano de 2019, a CBF arrecadou e lucrou algo em torno de 930 milhões de reais. Ou seja, dinheiro teria, mas nos bastidores, essa possibilidade da CBF bancar uma ajuda de custo, ou até uma linha de crédito, como foi feito lá na Espanha, não é considerada uma hipótese plausível, pelo menos nesse momento. Eu acho que a CBF tem que pensar assim. Aliás, nós estamos faltando uma grande liderança esportiva no país, e eu acho que os clubes vão ter que... Vamos relembrar lá o Clube dos 13, muito bem presidido pelo ex-presidente gremista Fábio Koff, a criação do Clube dos 13. Talvez seja a hora dos clubes se unirem, através de uma liga, ou de uma entidade paralela, talvez não precise nem ser oficial, para ajudar a construir isso, esse novo calendário, esta relação com os atletas, para ajudar a CBF. Já que o Rogério Caboclo, pelo menos no meu entendimento, não tem esse tamanho para orquestrar isso. Eu não estou dizendo que ele é incompetente ou que ele é mal intencionado, não é isso. Mas ele não tem esse tamanho, ele não tem uma vivência grande de mundo esportivo para, neste momento, assumir isso e dizer assim, não, o futebol vai se organizar desta maneira. Eu acho que a CBF deveria fazer isso. É simples, a conta que fez a Comebola foi perfeita. A Comebola disponibilizou 60% das cotas que os clubes tinham para disputar na primeira fase. Eram mais 2 milhões de dólares para cada um, é 1,2 para cada, neste momento, dá 6 milhões de reais, que ajudam e muito no pagamento das despesas. Ela não vai entregar tudo, porque ela também sabe que alguns clubes vão pegar tudo e vão fazer com o que o Marguerite surgiu, sugeriu. Vai sobrar dinheiro, vai estar contratando o jogador. Não, dá o máximo que puder para eles se sustentarem, pagarem os salários e é isso que deveria. O Grêmio Internacional ganhou na média de 5 a 7, quem sabe perto do 8, dependendo da exposição, da marca de TV e tal, mas entre 5 e 8 milhões por mês da televisão. Talvez não receba tudo isso para jogar o Brasileirão, mas já adianta, vai dando 2, 3 milhões por mês, agora, nesses próximos dois meses que não devemos ter bola, para os caras poderem pagar salário, porque a conta do Beira Rio é alta, a conta da Arena é alta, todo mundo vai pagar. Aliás, os caras da Arena que estão ferrados, né? Da Arena, da gestora do estádio. Dos shows, né? Não, acabou o show, acabou o jogo, não tem bilheteria, não tem nada. E só, por exemplo, para manter um estádio como a Arena funcionando, o preço, em média, segundo palavras do presidente Romildo, aqui na Rádio Bandeirantes, é de 900 mil mensais. Quase um milhão de reais por mês para manter. Para manter. É, essa despesa vai cair agora, porque a manutenção também agora é muito mais sentido de conservado que de agir, né? Mas essa... Mas, por exemplo, assim, tu tem que continuar o gramado, tu tem que continuar botando aquele sistema solar lá, porque senão a grama morre, daqui a um mês que tem jogo, não dá para jogar. Mas esse cálculo veio à tona quando da construção das arenas para a Copa do Mundo, Arena de Brasília, né? Se discutir, pô, de que maneira vai ter uma manutenção de um milhão mês, não dá para colocar, por exemplo, o show da Madonna todo mês lá, para que possa ter esse caixa para ter o fluxo. Agora, voltando à questão da CBF, a CBF, pelo menos, ou o Meneghete, se não for com o Rogério Caboclo, que seja com uma outra figura conhecida, ou com... Daqui a pouco tem um presidente Noveleto, que é um cara que tem uma vivência e tem um marketing maior do que o próprio Caboclo, que é um dos vice-presidentes da CBF. O que está faltando, Meneghete, é a atitude. A CBF é quem mantém, é quem dá diretriz, é quem cuida do futebol brasileiro. E nesse momento de crise, a gente só não ouve uma participação, a da CBF. Todos os clubes estão vindo a público manifestar o que podem fazer. O Fortaleza está sendo exemplo, o Bahia está sendo exemplo na maneira de administrar futebol vindo do Nordeste. A CBF não aparece ninguém.